Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pequeno teste do meu Carrel Shooter Meu arqueiro Carrel Shooter, C3 Com Arder Diger, mais Running Shot, mais o Blessed, que é o Buff pra adicionar ataque, certo? Bom, o que eu notei galera, é que sem o Buff, meu arqueiro aqui Ah, e também, mais o Craftyzion 7, certo? Pra quem não sabe, o Craftyzion 7, são itens Craftyzion, que dropam no Internet Garden lá, mas isso não vem ao caso agora Que se você tiver o 7 completo, ele dá um ataque a mais, né, além do... tipo, normalmente Então isso é bacana, porque somaria com um Buff aqui, que se eu não me engano, é pra ser o Buff do Blast, tá? Tem uns Buffzinho aqui em cima, que geralmente eu compro, eu pago 800 de Silver, e o Blessing ele dá um ataque a mais Bom, chegou um cara aqui pra atrapalhar no vídeo, mas fazer o que? Eu vou tentar mostrar no Boss aqui, primeiro, sem a Arder Dagger Arder Dagger, desculpa se eu falar errado Vou tentar matar sempre o mesmo bicho, vocês vão ver o dano que vai subir ali, e só com o Buff, sem o Running Shot primeiro, ok? Ele tem uma latência, né, ó, percebam que sem o Running, ele tem uma latência de 3 hits, certo? Às vezes, né, ó, daí dá um Blast, o último dano sempre é 200, mas ele oscila entre dar 4 dano e também dar 3 porrada Não sei se vocês acompanham, conseguiram acompanhar, mas vocês podem estar pausando o vídeo O que que acontece? Geralmente, quando eu tô jogando de Cradle Shooter, ele dá, tipo, 600 e 300, 200 Aqui, ó, sem Arder Dagger e só com o Blast, ó O último dano sempre é 271, tá vendo? Ele dá 2 anos sempre degradativo, tá? Agora, eu vou tentar matar um ali, é, com o Running Shot O que que faz o Running Shot, pessoal? Ele, além dele dar um dano a mais, ele aumenta o Attack Speed, né, que seria esse um dano a mais E mais 280% no meu dano normal, certo? Eu vou ativar aqui o Running Shot Isso ainda sem Arder Dagger, ó Percebam que agora ele tá dando 4 ou 5 porradas Eu matei, tipo, com 3 tapa, praticamente Eu quero que vocês fiquem de olho É, na quantidade de dano, ó Ele dá um dano de 1.070 e ele é degradativo É 1.070, 800, 700 É, 100, sabe? O último dano é sempre menor Ok, ó, tá acabando o Running Shot ali Com o Running Shot, acho que eu gastei, o quê? 2 skills no mesmo tipo de De mini, de sub-boss, né? Deixa eu ir aqui pra baixo E agora eu vou colocar Arder Dagger Porque o que que é interessante é de vocês estarem percebendo Vamos matar aqui, ó, sem Vamos atacar aqui esse cara aqui de novo Tô com o Running Shot ativado Ó, ele dá o primeiro dano de 1.000 Ele dá o primeiro dano de 1.000 Daí cai pra 800 Mas o último dano é sempre É, 100 e alguma coisa, sabe? Então é bem, é bem baixinho, ó 1.400 1.400 1.400, 300, 500 Praticamente com o Running Shot É de 3 tapas, né? Agora eu vou colocar Arder Dagger, tá? Então vocês já percebem que É... Eu já dou 3 tapas normal Ou seja 2 de dano Por causa do Crafts 1.7 E mais um dano Por causa do Blessing aqui, se eu não me engano Por causa do Buffs Aí com o Running Shot Ele adiciona mais 2 É... De dano Isso é muito legal, cara É muito interessante É... Mas ele adiciona 1 a mais, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O Running Shot é um dano a mais ainda Que ele coloca Agora eu vou colocar aqui a Arder Dagger Vou equipar ela E o que eu percebi com ela? Que o último dano Em vez de ser um dano mais baixo Aqui ainda tá com o Running Shot Running Shot Mas a Arder Dagger 2 tapas Matou o bicho Essa daqui eu acho que O mato... Ó, deu 3 danos Só que o último dano Ele sai mais alto Ele dá 600 400 400 Se vocês pararem pra perceber ali Então a Arder Dagger Ela ajuda muito É... Por conta do último dano Se eu chegar e tirar a Arder Dagger daqui, ó O que que acontece? Ele dá o último dano mais baixo Ó, sem Arder Dagger, ó 130, 200 Agora eu equipo o Arder Dagger E bato no mesmo Ó, se mantém Então isso eu achei bem bacana Mas ele não aumenta Um hit a mais que Arder Dagger Ele só dá mais dano No último tapa Sabe? Então isso é o que eu acabei percebendo Assim Ah, mas vale a pena Bom, eu dropei Eu não comprei a Arder Dagger Certo? O que eu achei que dá um diferencial ali É só o buff O Kravizum 7 E a skill do Running Shot Desculpa aí, galera Pela tosse Agora eu vou mostrar Matando aquele boss lá Aqui vai ser Arder Arder Dagger Mais Running Shot Mais Kravizum 7 Que eu não vou tirar o Kravizum 7 Só pra mostrar o dano pra vocês ali Deixa eu procurar aquele sub-boss lá Aqui Aqui O Rogma Capitain Ó Vou bater nele Normalzinho Batei com 3 tapas Praticamente Vamos ver se eu acho aqui Vamos ver se eu acho aqui o Vamos ver aqui Tem essas Tontulhas Vamos ver se eu acho o Rogma lá pra cima Isso bem que dá pra testar nesse Nesse Lepros aqui também Ó 3 tapa 3 tapa 3 tapa O último dano é bacana É que ele se mantém um dano alto Agora eu vou lá matar o Rogma Com Se eu achar aqui Vamos ver Ó 3 tapa 3 tapa 3 tapa Certo Agora eu vou ativar o Running Shot Ativei o Running Shot Aí O dano é muito maior no primeiro 1600 E mata com 2 tapa Entendeu? Ao invés de levar 3, 4 ou 5 tapa Então O que ajuda realmente no Cradle Shooter É só essa skill do Running Shot Eu sei que o dano sai muito alto E muito rápido Mas ó É 2 tapa Diferente de Esses daqui então Os monstrinhos com o Running Shot É um tapa só Já explode os bichos Ah mas os bichos são level baixo Pois é São level baixo Mas essa é a diferença De tá usando o Running Shot E a The Darker Aí ó 2 tapa no Rogma Agora eu posso deixar Assim E é isso galera Então tá aí Certo Tanto o Craftsion Armor Quanto a The Darker E a The Darker Pro último dano Ela ajuda bastante Mas eu acho que não compensa Vocês pagarem E o investimento Só pra aumentar O último dano O Craftsion 7 Vocês podem dropar Eu dropei lá Em menos de 10 minutos Só que tem muita gente Tentando farmar ele Então eu tinha que ficar Mudando no canal lá É Os canais que eu recomendo Pra dropar o Craftsion É o canal 5 O 6 O 7 E o 8 Cada canal que eu fui Eu dropei uma parte Certo Ó Sem o Running Shot É 3 tapa Né É 3 É 3 hit Pra cada 1 hit meu Por causa do 1 hit do Craftsion 7 E do Blessed Quando eu coloco Além de aumentar 1 hit a mais Né No Running Shot Eu ainda Dobro o dano Porque ele dá 280% Então eu mato Com bem Com bem Com bem menos dano Certo Seria só 2 tapa Só que esses tapas São É Danos Danos extras São 4 danos Porque ele ganha Um dano a mais Além dele aumentar O tamanho do dano Então o Running Shot Praticamente Cara É muito bom Certo E é o que faz O Queral Ser uma classe Assim Que até Pro PvP Ele dá muito dano Dá muito dano Porque ele bate muito rápido E eu nem uso skill A skill É tipo O dano normal Certo Então isso eu acho Muito legal Vamos ver se eu consigo Tirar um PvP Com esse cara Aqui Pra finalizar o vídeo Mas era isso A princípio Só pra mostrar Pra vocês aqui Aceita aí Vamos ver se o cara Só pra mostrar Como é que é Aqui Eu não sei que level Que é esse cara Aqui Então o dano Vai muito rápido Olha lá Eu já matei o cara Deixa eu salvar Aqui pra ele Não sofrer as consequências E o Queral O Shuri tem esse benefício Que Esse benefício Do stun Certo Eu nem sei que level Que era ele Mas quando você Tá batendo em alguém É muito muito rápido Sei que o cara Tá 20 levels De diferença Eu tô aqui Com um Um Grand Cross Mais 10 Tô bufado ali Então Fazer o que? Paciência Mas ele ainda assim Deu muito block E eu pretendo Deixar em meu char Com mais destreza possível Se vocês quiserem ver Meus status Vamos tentar enfrentar Esse outro aqui Vamos ver Ah o cara já tá em parte Mas eu quero Requisitar um duelo E aqui geralmente Você vai achar um pessoal Assim ó Level 191 Vamos ver se ele aceita Como último teste O cara level 191 Vamos ver o que que acontece Olha lá Ele já aceitou Esse é o dano aqui Que eu vou dar E ele tá muito dano Muito dodge 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 É muito dodge E muito block Cara Isso é bem interessante Vamos pegar a pedrinha aqui Olha lá Então eu achei bem bacana Essa parte lá Dodge 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 Pega a pedrinha E toca a pedra no cara Vamos lá Vou batendo aqui Se bem que ele nem tá vindo Pra cima mesmo Aí ele tá reclamando Que tá com os equipamentos Tudo quebrado ali Vamos terminar de matar Esse level 191 aqui Vamos ver o que que dá Matei Bom ele falou que tava Com os equipamentos Tudo quebrado Mas enfim né Não sei quanto de vida O cara tinha Equipamento tudo quebrado É uma porcaria Porque todo dano entra Mas ele deu muito dodge E muito bloqueio E é isso aí Agradeço aí É o Ictorius Pra finalizar o vídeo Então eu não considero mais Enfim É só pra mostrar Quanto de Dex Vamos ver quanto de Dex Ele tinha E o escudo dá muito block Só que eu ainda tô analisando Se eu vou fazer Esse final com o escudo Ou deixar com o Arderdag Ele tá com 130 de destreza Eu pretendo deixar com mais destreza Que ele aqui no caso né Muito block também Muito block E vez Mas tá maneiro Ele tentou me bater ali Que vocês viram Mas vocês retornem aí Então Esse é o que eu queria mostrar pra você Arderdag Mais Mais Ah entendi Bom galera É isso Obrigado pra vocês terem assistido o vídeo E fica aí o critério de vocês Querem usar Ou investir na Arderdag É Investir ali no buff O buff Sempre que eu digo pra vocês Ó Se o cara tiver com um level muito acima Que nem tá falando Foi por isso que eu dei muita evasel Né Então imagina se eu tivesse no mesmo level Que esse cara Ele tá com 60 de com E eu tinha que mostrar Meus status aqui pra vocês né Além de eu tá com um blast O cara tá com o equipamento todo quebrado Mas enfim Meus itens aqui São itens do level 15 Então Item por item Ficou elas por elas E o stun do curl shooter Cara No x1 Cara É muito interessante Bom Esse maguinho tá enchendo saco Que eu vou tentar Ir pra cima dele Ó Eu tenho 53 de com Minha meta é colocar 80 Se der Eu coloco Mais E meus status estão assim por enquanto Bom Vamos tentar aqui ver Qual que é desse mago chato aqui Mesmo morrendo Não sei o que Só pra finalizar o vídeo Vamos ver aqui Porque ele fica me tacando fogo E eu não tenho evasel pra Pra fogo Ô cara Fica parado aí caralho O vol beast Vamos ver O vol beast Ele é level 98 Mas é um mago Vamos ver aqui Se eu consigo Desafiar o Desafiar o maguinho Vol beast Vamos ver Friend request Nossa E eu não consigo Dar evasão Em magia Galera Só lembrando disso Olha Ele aceitou Nossa Que lag Ah Ele aumentou O negócio Da resistência Nossa Mas tá travando Muito aqui Ah Eu vou morrer Ou não Sei lá Nossa Nossa Cara Tá muito lagado Deixa eu vir mais pra cá Não sei se lag Não sei se é só com o mago Que aconteça isso Ó Tá morrendo Já era Matei Mago chato do caramba Fica só pulando Bom Tá aí Valeu O vídeo Espero que vocês tenham curtido E compartilhem Certo Estarei apto aí Eu jogo em silute Se vocês quiserem testar depois X1 Alguma coisa assim Mas a intenção é fazer É Fazer GVG E tudo mais E virar aí Mosquiter Shooter Certo Eu tô Bem me divertindo Não manjo de PVP Os PVPs que eu tiro É sempre aqui Assim no X1 E tal Em mapa Barrando Mas eu tô gostando bastante Da minha build E aí Tô apto aí A gente pode gravar uns PVP E marcar no lugar Que não dê muito lag Porque esse maguinho Deu muito lag Pelo amor do gado Tautar Tautar Tugger Pyromancer E Wizard Certo Bom É isso Obrigado pra quem assistiu O vídeo até aqui E me aguentou aí Desculpa o lag Mas tá aí Quero Shooter Archer E já era E fui Não se esqueça Se gostou do vídeo Vai lá no meu canal Youtube.com Barra Gudoo Oficial E se inscreve Certo A gente tá quase aí Com mil inscritos Faltam só 170 inscritos Pra conseguir os mil E também vai lá No facebook .com Barra Gudoo Oficial A gente tá tentando Conseguir aí Os 500 curtidores Mas no momento Estamos só com 372 Desculpa se o vídeo Ficou muito grande Mas tá aí Fazendo o teste Eu não testei o PVP Com escudo Mas antes Dava bastante block Então eu gostei Bastante E eu tô Bem tranquilo Assim Pra PVP O Scatter Call Troops Ajuda muito E a Stone Shot Também Certo Obrigado E fui Lembre-se Inscreva-se Youtube.com Barra Gudoo Oficial E aí E aí E aí